Luís Luban David Simão Bom cruzamento, ótimo cruzamento de David Simão para Fidelis E um choque violentíssimo aqui com Edgar Sim, sim, sim Sim, mas é um passe genial E uma boa intervenção também no Barretes E pelo simples ou não fica já um Rafa O guarda-rede suplente do Rio Hava em exercícios de aquecimento E não deve ser nada fácil chocar com o Fidelis Sim Vamos ver aqui a boa bola para o segundo posto Depois completamente desprotegido o Ederson De certa forma no corpo de Fidelis Sim, tem o seu ângulo de visão direcionado para a trajetória da bola Não vê depois o seu opositor Mas é um ótimo, ótimo passo de David Simão Cá está Ederson Fidelis também caído agora no relevado Sendo que Fidelis naturalmente ficará Fora do jogo Ederson Moraes continua É familiar de Arturo Moraes, o guarda-rede do Benfica De resto o Ederson passou também pela formação do Benfica No ano passado jogou pelo Ribeirão e está agora aqui no Rio Hava Eu não sei se o ano passado ainda, me parece que tinha idade ainda de Julião Sim, ele tem 19 anos Fala com Danilo Dias Joguei alta David Simão Já com grande participação no jogo ofensivo do Marítimo David Simão Sami E digamos que tornou o jogo mais criterioso Faltava alguém aqui Lá está a posição adiantada do Rafael Miranda Em termos práticos, em termos defensivos É aceitável e é bom para a equipa Em termos ofensivos não lhe traz grandes novidades em termos de criação O David Simão, devido a um jogador com rotinas dessa posição Que descobre bem e consegue entrar dentro da estrutura do setor intermédio do Rio Hava Faz um jogador com boa meia distância também As características de Rafael Miranda não fazem dele o melhor pivôto defensivo para a equipa Mas também não o dez Mas é que o jogador joga entre uma coisa e outra Paga João Guilherme A objetiva de chegar a Eldon Está com ele Nivaldo Na lançamento para o Marítimo Uma altura em que Nuno Espírito Santo prepara A primeira alteração na equipa Vai ser top Mais uma das muitas estreias que este Rio Hava há de promover Nesta liga principal do futebol português E fora do jogo assinalado já a Fidelis A partir de assim O Del Valle ficou na dúvida Sim, o jogador também, o Jonathan Del Valle é um jogador que pode entrar para qualquer dos jogadores E a alteração significa a saída de Ismael Confirmando-se a entrada então de Del Valle Poderia optar por troca por troca ou então regressar a draga a uma posição mais interior E tirar, sacrificar um dos médios Del Valle que chega à Vila do Conde Escondem-se o Sol em Vila do Conde e nesta altura já se joga com a ajuda do Luz Artificial Edimar E Pedro Martins também já a projetar uma alteração mais ao jogo É Daniel Dias Está Del Valle a exibir-se pela primeira vez no Estádio dos Arcos João Luís O jogador que tem mais dificuldades Quando tem que tomar decisões de passe O jogador também é habituado a jogar no 4-4-2 como segundo avançado Agora é Alden pela esquerda David Simão ainda pode garantir a bola lá do outro lado Mas chegou primeiro Filipe Augusto Praga Vai aparecer Leone Del Valle está ainda mais para a direita Del Valle fica caído ali no gobelo Creio que com o Danilo Dias Não pode ter sido uma nova versão Boa possibilidade aqui para Braga Ele tem um bom remato na distância Vai haver lançamento para o Marito Antes disso um cartão para o Miguel E a alteração Vai entrar Danilo Dias no Marito Melhor um cartão do Miguel para a Briga E agora vamos rever aquele tal lance É fora da área Isso fica perfeitamente claro a partir de agora É com o Rafael Miranda e Del Valle O Rafael deixa ficar o corpo Ele vai à procura de uma tabela De um 2-1 E agora promovida a alteração Saiu Fidelis Ficando o Marítimo um pouco à imagem daquilo que era esperado Para o jogo de hoje Com uma frente de ataque extremamente móvel Danilo Dias a fazer esse papel Exatamente A jogar também um pouco com o tempo E com uma menor capacidade física Depois do opositor Porque o Danilo é um jogador extremamente rápido Um jogador forte também Fidelis desgastou e o Danilo vai tentar aproveitar Sendo que o plano físico e a questão física Vai certamente entrar neste jogo Recordo que o Marítimo é a única equipa Já com dois jogos oficiais Foi a primeira a entrar para a época E agora esta questão vai se colocar muitas vezes Muitas mais vezes no ataque ao Marítimo Sim A opção de um passo mais longo Tenho algumas dúvidas neste ataque Mas convém também aqui referenciarmos O bom desempenho do ponto de lança do Marítimo O Fidelis fez um ótimo jogo Sempre que a equipa necessitou dele Foi sempre o suporte da equipa em termos ofensivos O Heldon um bocadinho com um rendimento muito mais discreto Passar um bocadinho ao lado do jogo Olha o Filipe Augusto Ela quase chegava a Danilo Dias Valeu o esforço do Filipe Augusto Este é Aníbal A Dimar está para a esquerda Praga recuou um pouco Para ele próprio levar o Riuac para a frente Filipe Augusto Bola para os pés de Aníbal João Guilherme a chegar Primeiro que Tarantino E depois a sair bem também da vigilância de Filipe Augusto Isto é Samy Número baixo de rematos às balizas Seis rematos Isto é Helda Está trocado nas alas Joga um tempo esta parte com Samy Filipe Augusto Este é Delval Está em Lyon Para a má direita Passa bem para a frente de Lyon Não tinha muitas soluções Ganha um pontapé de campo Para o Neuquid Exatamente Não tinha nenhuma situação de apoio Não havia também cobertura em termos ofensivos Optou por tentar conseguir um pontapé de campo Estava ali mais um lance Gerador de algumas dúvidas Entre Real Dami e Tarantino Faltam sensivelmente 20 minutos Para o fecho do jogo E Arrimar falhou por completo O primeiro remato já não o segundo Agora veremos se a equipa do Rio Arre Tem possibilidade de contra-atacar Não tinha Tinha apenas da Mil Dias Sim A decepção A decepção pecou por Por adiantar um bocadinho a bola E fugiu-la ao controle Do espaço E a cobertura Depois do central Do Rio Arre É impedir que a equipa saísse em transição Rafael Miranda Muita dificuldade Quero me aparecer agora Do Rio Arre Para fazer Agressar O Sajuros A um posicionamento defensivo seguro Está a ver um pontapé de campo Favorável Na equipa do Maric É para David Simão Com a possibilidade ali Para dar ele o dia Perceber que Do lado contrário Na linha defensiva Estava a descoberto E optar por um pontapé de campo Muito mais longo Ao segundo posto Assumamente melhor O marítimo na segunda parte Também por culpa Daquilo que dizias Começou a época muito mais cedo Já tem alguns jogos Em uma posição Portanto Estar também Num patamar físico Se calhar Melhor que o leve A ter o controle Do jogo Mais uma ação disciplinar De Miguel A segunda para os jogadores Do Rio Arre Esta para João Luís Travou o Filipe Augusto Travou o Filipe Augusto É ele continuar a ser uma equipa Os últimos indícios Apontam para o facto De ora conseguir só defender Ora só atacar Sim, o interessante é também Que depois das opções Neste caso O Vionat E algumas Mais opções que surgem Que a equipa Se sinta confortável E que tira proveito Desses jogadores mais frescos O Vionat O Vionat é um jogador Forte e rápido A um jogador encostado A um jogador Que tem uma dificuldade Jocaviros A procura da movimentação De João Tomás Estava na tento O Salã João Tomás Não parece ter aqui Uma sensação de cruzamentos Como tinha no passado Sim, mas parece Ainda ser o atleta Mais fresco O atleta que está A disponibilizar Mais linhas de passe Para os seus colegas Quando tem O posto de bola Fazer ver Que realmente A idade não conta Está nos 37 anos João Tomás O Filipe Augusto Também já apresentava Algum desgaste Certamente No trabalho Roberto Olha para Eldan Ainda Eldan Três homens Para a zona De finalização Eldan está Sem apoio Já ali uma mão Que o Lugo Miguel Não considerou Agora David Simão À ponta Pega-liz 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 Pega-liz